Um abraço a todos que estão assistindo. Essa filmagem é para contar um pouquinho da história da casa da Marcela. Como que ela iniciou, que foi depois do desencarno da minha filha com 14 anos. Eu estava o dia todo trabalhando e quando cheguei em casa à noite, a Marcela se queixou de Dona Virilha, que estaria passando mal, que tinha necessidade de ir para o hospital. Chegando lá, ela foi atendida, mais às 6 horas da manhã. Ela teve uma parada cardíaca e desencarnou dia 23 de julho de 2008. E voltando, quando a Marcela tinha 5 anos, a espiritualidade me passou uma mensagem. Eu estava na sala, sozinha, e senti a presença de um espírito que falou que quando a Marcela tirasse uma foto com bebida de chapéu, seria o desencarno dela. Então, ali, as fotos, a sessão de fotos que ela fez. E eu até acompanhei a Marcela nessa sessão, mas a porta, elas ficaram de porta fechada, ela é fotógrafa. Só quando colocou no computador que eu tive uma reação de muito medo, mas não queria pensar que poderia acontecer o pior. E depois de dois meses, foi que a Marcela, depois das fotos, de dois meses, que a Marcela partiu. E eu lembro que quando eu voltei, cheguei em casa, aquele vazio, eu fiz uma pergunta. Onde que eu buscaria um conforto, um consolo, devido àquela dor que eu estava sentindo? Além do seio familiar, né? Da família maravilhosa que a gente tem, dos filhos, do marido, dos pais. E em dois meses, essa resposta veio. Um dia eu levantei muito feliz, fui trabalhar e, quando foi umas três horas da tarde, às 15 horas, eu senti e vi minha sogra entrando, a Marcela também. E ali, a Marcela sentou à minha frente e a minha sogra pediu que eu pegasse um papel. E eu consegui psicografar uma mensagem, uma linha, mas foi muito importante. Mamãe, eu estou bem. E eu vim saber depois que, naquele momento, a minha sogra estava ensinando a Marcela a se comunicar e um trabalho, né? Que iria nascer. Eu comecei depois desse acontecido, eu comecei a estudar, eu comecei a psicografar. As mãezinhas foram chegando e as cartinhas consoladoras também. Eu iniciei com o evangelho na casa dos meus pais, né? Toda sexta-feira. E fui convidando as mãezinhas para assistir. Então, a pergunta, né? O que seria a salvação? Uma pergunta. E a resposta é fazer o B. Porque se a gente ficar em casa, deprimido, chorando, eu acho que seria, né? Tenho certeza que seria uma porta aberta para a depressão. E ficar se fazendo de vítima até o último dia não vai nos ajudar em nada, né? E ninguém vai conseguir te ajudar se você não quiser caminhar. Então, o meu trabalho hoje é esse. Eu recebo as mãezinhas na palavra, né? De Jesus, no evangelho da casa da Marcela. E lá a gente tenta consolar. Com carinho, com amor, com a música. E é assim que acontece o nosso trabalho, né? Então, eu quero deixar um meu abraço. Um beijo no coração de cada um. Se alguém quiser fazer contato, tem o Face da Casa da Marcela. É Marcela C. Serapião. Ou Fraternidade Casa da Marcela. Então, meu beijo no coração de cada um. E obrigado. O nosso Mestre Jesus Partiu para a esfera celeste Deixando muita saudade Mas a jovem princesinha Amém.